Nós falamos de um pedido de profil pelo governador da Passarela Paulista, mas é terceiro que eu sou o prefeito de profil, e se eu for convidado, estarei com vocês, em militância, e tem também. Por uma carreira, se eu for convidado, estarei trazendo, porque a luta sua, é mesmo a luta minha, como o Paulista, é o grande lugar, se eu não fugiar, na minha casa, é o primeiro lugar que eu trabalhei em total, ainda não é o que eu tenho, dentro do meu coração, pode ter certeza de vida.